E aí pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou fazer um videozinho Opa, radar Tá infestado de radar por todos os lugares Hoje eu vou fazer um videozinho Ensinando como Como se faz pra você buscar A peça correta pro seu carro Na internet Pra que você possa Importar ela Seja pelo Ebay Seja de qualquer outra loja De outro país, né? Seja pelo AliExpress Então você vai precisar usar O código da peça De acordo com o fabricante Do seu carro Seja BMW, Audi Seja Mercedes Eu vou dar o exemplo Da BMW, tá? Vou passar o site Onde eu tenho O número dos chassis Da minha BMW cadastrada Aí ele mostra Todas as especificações Do meu carro Inclusive Motorização Tudo E as partes E os As number parts, né? As part numbers Aí lá O número das partes Do carro, né? Que você pode Entrar e pesquisar Pra que você possa Comprar a peça Correta pro seu carro E não cair na No erro De importar Uma peça Diferente Da que você está Precisando Ou pra outro modelo De carro Já que Quando se trata Por exemplo De série 1 Existem inúmeras Série 1 E algumas vezes Uma peça não serve Pra outra Na maioria das vezes serve Inclusive até Pra série 3 Mas pode acontecer Pra que não A gente não caia Nesse erro Como eu aprendi Na tentativa E erro Eu vou Tentar facilitar Aí pra todo mundo E fazer vocês Cortarem caminho Porque a intenção É sempre ajudar E compartilhar Conhecimento Se não O que seria Do conhecimento Se não fosse Compartilhado Correto? É isso aí Pessoal Fique de olho Aí que eu acho Que vai ser De uma ajuda Pra muita gente Como foi pra mim Valeu? E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.